Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 9 de janeiro celebramos o dia de Santo André Corsini. Nasceu no século XIV dentro de uma família muito conhecida em Florença, a família Corsini. Nasceu no ano de 1302. Seus pais, Nicolau e Peregrina, não podiam ter filhos, mas não desistiam. Estavam sempre rezando nesta intenção. Até que veio esta graça e tiveram um filho, o nome André. Os pais fizeram de tudo para bem formá-lo. Com apenas 15 anos, ele dava tanto trabalho e decepções para seus pais, que sua mãe chegou a desabafar. Filho, você é de fato aquele lobo que eu sonhava. Ele ficou assustado. Não imaginava o quanto os caminhos errados e a vida de pecado que ele estava levando, ainda tão cedo, decepcionava tanto e feria sua mãe. Mas a mãe completou o sonho. Este lobo entrava numa igreja e se transformava em cordeiro. André guardou aquilo no coração. E sem a mãe saber, no outro dia ele entrou numa igreja. Aos pés da imagem de Nossa Senhora, ele orava. Orava e a graça aconteceu. Ele retomou os seus valores. Começou uma caminhada de conversão. E falou para o provincial carmelita, que queria entrar para a vida religiosa. Não se sabe, certo, se foi imediatamente ou fez um caminho vocacional. O fato é que entrou para a vida religiosa, na obediência às regras, na vida de oração e penitência. Santo André ia se colocando ao serviço dos doentes, dos pobres, nos trabalhos tão simples como os da cozinha. Ele também saía para mendigar para as necessidades da sua comunidade. Passou humilhação, mas sempre centrado em Cristo. Os santos foram e continuam a ser pessoas que comunicaram Cristo para o mundo. Mas Deus tinha mais para André. Ele ordenou-se padre e, como tal, continuava neste testemunho de Cristo, até que Nosso Senhor o escolheu para bispo de... Agora não sei como que fala, tá gente? Eu vou ler como está aqui. De início, ele não aceitou e fugiu para a cartucho de Florença e ficou escondido. Ao ponto das pessoas não saberem onde ele estava e escolher um outro para ser bispo, pela necessidade que precisava naquele momento. Mas um anjo, uma criança, apareceu no meio do povo, indicando onde ele estava escondido. Apareceu também uma outra criança para ele, dizendo-lhe que ele não devia temer, porque Deus estaria com ele e a Virgem Maria estaria presente em todos os momentos. Olha que lindo, quando Deus quer, ninguém se esconde, né? Foi por essa confiança no amor de Deus que ele assumiu o episcopado e foi um santo bispo. Até que, em 1373, no dia de Natal, Nossa Senhora apareceu para ele, dizendo do seu falecimento que estava próximo. No dia da Epifania do Senhor, ele entrou para o céu. Santo André, rogai por nós! Sua mensagem para todos nós Que nos convertamos de lobos em cordeiros Que pratiquemos a virtude da humildade Que vivamos o amor com os pobres Que o zelo pelo reino de Deus abraze nossos corações Oremos Senhor, tu dissestes que aqueles que trabalham pela paz serão chamados filhos de Deus Por intercessão de Santo André Corsini, admirável artífice da concórdia Concedem-nos, entregar-nos, sem descanso A instaurar no mundo a justiça Que pode garantir aos homens uma paz firme e verdadeira Amém! Santo André Corsini, rogai por nós! Deus te abençoe! Até amanhã, se Deus quiser! Amém!